Em Como Treinar o Sodragão, as classes basicamente são agrupamentos que organizam as espécies de acordo com seus poderes e habilidades. Ao todo existem 7 oficiais, embora tem também algumas que foram criadas pela própria comunidade, como por exemplo a classe alfa e a classe desconhecida. Mas hoje vamos falar apenas das oficiais, entender melhor como cada classe funciona e descobrir qual é a mais forte desse universo. Então, pra dividir melhor, vamos classificar em forma de lista, indo desde o sétimo lugar até o primeiro. Lembrando que cada uma tem a sua singularidade, fica até o final pra ver qual é a mais poderosa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e agora vamos começar. Classe afiada ou classe sharp, como seu nome sugere, é um agrupamento que possui principalmente dragões que tem partes afiadas no corpo. Mas como isso não é uma regra, nela a gente vê espécies que possuem habilidades relacionadas a espinhos, ou até mesmo disparos venenosos. E indivíduos dessa classe geralmente são vaidosos e espertos, onde conhecem muito bem a si mesmos e costumam ser bastante orgulhosos. Nela a gente encontra espécies como Corta Tempestades, Chicote Cortante, Garra da Morte, Picada Veloz e muitos outros. Atualmente ela agrupa cerca de 14 espécies, tendo como última adição o Dragão Marmota, que apareceu em Os Nove Reinos. O antigo símbolo dela era a própria espécie Nader Mortal, porém depois de ser transferida pra rastreador o símbolo foi alterado, ficando desse jeito aí. Ela é uma classe forte e bem legal na minha opinião, por isso vai abrir a nossa lista, ocupando o sétimo lugar. Seguindo com o próximo temos a classe Pedregulho, ou como os mais antigos conhecem, classe Rocha. Esse agrupamento é meio auto-explicativo. Ele possui espécies altamente resistentes que tem uma grande armadura natural. Geralmente estão relacionados à terra e são conhecidos pela sua estrutura pesada. Indivíduos dela se alimentam de rochas ou até mesmo de metais, e podem disparar explosões de lava e usar a força corporal como forma de ataque. Afinal, por serem robustos, conseguem amassar, derrubar ou até mesmo esmagar pessoas e objetos com muita facilidade. Essa classe também agrupa 14 espécies atualmente, como por exemplo sentinela, destripador, rubro, erupitidão, bafo quente e claro, o famoso gronkio que foi o maior representante dela. Embora a classe também teve seu símbolo alterado. Nela a gente tem também o cospe pedra, que é uma espécie de equipe de resgate e a mais recente adição que foi o estripador de falhas, uma espécie alfa da série os nove reinos. Eu acho ela bem legal e com certeza é uma das mais pesadas da saga, por isso vai ocupar o sexto lugar. Agora chegamos na classe rastreadora, que antigamente era conhecida como classe pavor. No começo da franquia, algumas espécies ainda eram temidas, conhecidas pela furtividade e pela capacidade de assustar os vikings. A antiga classe pavor possuía apenas três espécies, sendo elas o pesadelo voador, zíper arrepiante e o arma cilada. Onde todos acabaram sendo movidos pra classe mistério. Atualmente a classe tem o nome de rastreadora e agrupa cerca de 14 espécies. Nela a gente vê indivíduos que tem um olfato muito bom e podem rastrear pessoas e objetos com extrema precisão. Algumas espécies são chifre estrondoso, nader mortal, estripador submarino e vários outros. Inclusive ela foi a classe que mais teve adição depois da série os nove reinos. Agrupando também o quebra gemas, forja vidro, faro de couro e o cauda de cipó. Possuindo dois indivíduos também na série equipe de resgate. O antigo símbolo dela era o próprio zíper arrepiante, mas depois da atualização ganhou uma cor verde e ficou desse jeito aí. Ela pra mim é uma das mais interessantes e vai ocupar o quinto lugar. Seguindo com a próxima classe temos a brasa. Ou classe stalker ou simplesmente a classe do fogo. Ela é famosa por agrupar os indivíduos mais perigosos desse universo. Dragões selvagens que geralmente não são muito amigáveis, diferente dos outros. Os indivíduos aqui possuem um poder de fogo elevado e são muito resistentes ao calor. A classe brasa atualmente agrupa mais de 20 espécies, podendo ser considerada uma das maiores. Nela a gente encontra espécies como o pesadelo monstruoso, que foi o maior representante dela. Morte rubra, terror terrível, lagarta de fogo e por aí vai. Aliás, ela possui uma espécie em equipe de resgate e 5 em os nove reinos. Um bom exemplo é o tocha do céu. Pra mim ela é a classe mais perigosa e por isso eu vou deixar no quarto lugar. Antes de continuar não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Fazendo isso você me ajuda e me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Continuando temos a classe mistério. Talvez a classe mais famosa de toda a saga. Afinal ela é praticamente uma classe casa da mãe Joana. Todas as espécies novas e que não foram exploradas acabam ficando aqui. É como se ela fosse o cafofo das espécies. Quer dizer, às vezes não. Brincadeiras à parte pessoal. A classe mistério de fato é uma classe de entrada. E é um agrupamento para os indivíduos misteriosos. Que ainda não foram completamente explorados ou simplesmente fazem parte dela porque não se encaixaram em mais nenhuma. Nela a gente vê espécies únicas e diferenciadas. Onde superou a classe Brasa e agrupa cerca de 30 espécies. Algumas bem famosas como Roubaossos, As Eternas, Hiper Arrepiante, Buffalord e Vai Que Vai Longe. Lembrando que ela tem espécies na série Equipe de Resgate. Como o Dragão Dourado e o Chifre Eterno. E também na série Os Nove Reinos. Como o lendário Yormungandhi. Emplumada, Gem Blaster e outros. Por muito tempo ela foi representada pelo Transformasa. Além de ser muito forte. Então vai ocupar o terceiro lugar. Chegando no penúltimo e que pra mim é a classe mais barra pesada temos a Maré. Ou classe Marinha pra quem é mais antigo. Alguns dizem que eles voltaram para o mar sem deixar nenhum osso ou presa de lembrança para os homens. Tem outros que dizem que eles não passam de uma lenda. Ela como Jedi Sesperai é conhecida por agrupar espécies marinhas. Ou que de alguma forma tem relação com a água. Nela a gente tem os dragões mais colossais da história. Como Besta Implacável, Morte Pur, Pura Fogo de Bala, Cryfin Luminoso e diversos outros. Além é claro de algumas espécies menores. Como Terror dos Mares, Tambor Trovão que não chegam a ser enormes. Porém mesmo assim são bem poderosos. Atualmente ela conta com cerca de 19 espécies. Possuindo uma também equipe de resgate e 3 novas adições em Os Nove Reinos. O representante dela foi o Escaldeirível. E pra mim esse símbolo é o mais bonito de todos. Pena que foi mudado. Com certeza a classe Maré é uma das mais poderosas e só perde pra última na minha opinião. Por isso vai ficar no segundo lugar. E por fim chegamos na última e não menos importante classe. Muito pelo contrário, talvez seja a mais forte de todas. É isso que vamos ver agora. Com vocês eu apresento a classe Ataque. Ou pros mais íntimos, classe Relâmpago. A classe Ataque é famosa pelas suas espécies altamente poderosas. Criaturas temidas que possuem uma velocidade extrema. Grande força corporal e obviamente uma alta precisão em seus ataques. Nela temos dragões como Fúria da Noite. Estridente, Fúria da Luz, Fantasma da Neve, Ferrão Letal, Luz da Noite e algumas outras. Diferente de todas que eu citei, a classe Ataque é a mais seletiva da saga. Por isso tem aproximadamente só 10 indivíduos. Inclusive, antigamente ela se chamava Relâmpago e agrupava dragões que tinham poderes de eletricidade. Mas isso acabou mudando e ela começou a incluir também espécies que se destacavam pela agilidade, inteligência, enfim. Por isso se tornou classe Ataque. Bom, como já era de se esperar, o Fúria da Noite era o representante dela. E pra mim é a mais forte de todas. Então vai fechar nossa lista, ocupando o primeiro lugar. Bom pessoal, eu fiz essa lista de acordo com a minha visão sobre as classes. Então comenta aí se você concorda comigo ou se você faria diferente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.